Fala galera, aqui Ken. Fala Vagabros, mando-nos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E o curioso, hoje foi vazado os desafios da semana 10 do passe de batalha. Eles foram vazados hoje, porém serão somente lançados na quinta-feira, no dia 13. Nessa última semana eles foram lançados aí na sexta, mas o padrão é quinta, né? E nem sempre todos os desafios vazados estão corretos. Geralmente alguns deles sofrem certa alteração no dia do lançamento. E muito obrigado ao Silox Leaks que ele acabou vazando esses desafios. Então vamos lá. O primeiro deles é para você procurar peças de quebra-cabeça nos porões. Tipo 7 peças de quebra-cabeça. Um desafio bem diferenciado, pode ser que ele sofra alguma alteração no dia do lançamento. Assim você ganha 5 estrelinhas de categoria. O segundo desafio é para você consumir maçãs ou cogumelos. 20 no total, pode ser 5 maçãs, 15 cogumelos ou 20 de um só que também vai contar nessa missão. E o terceiro desafio, o último do pessoal que somente tem o passe livre, é para você eliminar oponentes. 10 oponentes com qualquer arma, qualquer lugar aí no mapa. E agora vindo aqui para os desafios exclusivos do pessoal que tem o passe de batalha pago. O primeiro deles é para você vasculhar baús em fontes salgadas. 7 baús lá em fontes. Outro desafio é para você causar dano a oponentes. 5 mil de dano pode ser com qualquer arma aí no jogo. E o penúltimo desafio é para você vasculhar entre uma ponte coberta, uma cachoeira e um nono buraco. Acho que é, deve ser aquela parada de golfe que fica perto do prado da preguiça. O nono buraco, tá? E o último desafio da semana 10 é aquele desafio que possui estágios. O primeiro estágio é para você eliminar um oponente no parque agradável, assim ganhando 3 estrelinhas de categoria. O segundo estágio é para você eliminar um oponente também no bosque lamorioso, ganhando também 3 estrelinhas de categoria. E o último estágio, o terceiro, é para você eliminar um oponente na plataforma da sorte, ganhando 4 estrelinhas, assim totalizando 10 aí nesse desafio, ok? Lembrando que a semana 10 é a última semana aí da temporada, ou seja, esses são os últimos desafios da temporada 5, beleza? E lembrando mais uma vez que eles serão lançados na quinta-feira e nem sempre todos eles estão corretos. Pode ser que ocorra alguma alteração aí no dia do lançamento dos desafios. E assim que eles forem lançados, eu vou fazer aquele vídeo mostrando para vocês como resolver cada um deles, dando aquela dica básica, né? Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa seu like porque não custa nada e me ajuda muito. E mande para aquele seu amigo que adora resolver os desafios do passe de batalha, para ele ficar sabendo os desafios da semana 10, da última semana, né? Antecipadamente. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui! Tchau, tchau!